Eu sou da Ilha Terceira, Açores. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Está bom? Está bom, Rost. Então, o que é que se causa de novo? É isso. Hoje, a bola é... Isto aqui não interessa a coisa de jogar bem ou mal. A bola faz com a minha vida, percebes? Olá. Qual foi a relação das pessoas que já pensaram por ti e que falaram sobre isso? Não é bem tratamento, mas... Entendes, mas como eu acabei de dar como diz-te assim num arco... Estão felizes. Felizes por mim. Gostam do vídeo que lhe fez. Isto é verdade. Se gostarmos de ir atuar com o fio, mas é o que eu acabei de seguir. A pessoa já me conhece. E lá para a área da Vitória é o Sérgio. Eu gostaria de estar a surgir por um futebol de giraça até o Sérgio. Ainda bem, tens o canal da sua Ilha Terceira, que é o 80-33-50. O 80-33-50. O 80-33-50. Exatamente. O 80-33-50. Bem, é o seguinte. A gente vamos até à Meta, que é a loja que está situada na Praça Velha. E vamos lá e vais buscar então as sabatilhas como ficou combinado. Se chegasse aos mil gostos, tu ganharias as sabatilhas. Ok? Estás contente? Estás contente? Estás contente. Estás contente. O que é que tens a dizer às pessoas que te deram o like no vídeo? O que eu tenho a dizer é que hoje é o agradecimento. Estou super contente. Estás 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 contente. Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 E aí?